Vou contar para vocês hoje uma notícia que está chamando muita atenção, pois é muito, muito interessante. Vejam só, os cientistas estão tentando criar órgãos humanos em animais e já deram um passo muito importante para isso. Os pesquisadores Juan Carlos Espizua e Junho passaram quatro anos injetando células humanas em porcos. Eles criaram um embrião híbrido de humano e porco, isso é conhecido como quimera. Eu fiz um vídeo sobre isso há muito tempo atrás, eu vou deixar o link na descrição para que vocês vejam. E segundo eles disseram, isso poderia abrir a possibilidade de criar órgãos humanos em animais para serem usados em pessoas. Isso poderia ser utilizado para enfrentar a escassez crescente de órgãos para transplantes. A quimera foi criada através da injeção de células estaminais humanas em embriões de suínos. Os embriões cultivados dentro de uma porca continham uma quantidade baixa de tecido humano. 2.075 embriões suínos receberam injeções de células-tronco em uma proporção de uma célula humana para cada 100.000 células de porcos. A porção humana foi programada para produzir uma proteína verde fluorescente para ser bem fácil de identificar. Eles acreditam que um dia esta técnica permita que órgãos humanos inteiros sejam cultivados dentro do porco para combater a crescente escassez de órgãos para transplantes. Usando este método, os pesquisadores esperam produzir em ovelhas, porcos e vacas vários tipos de órgãos humanos como corações, rins, fígados, pâncreas e possivelmente outros órgãos. Em todo o mundo há uma escassez desesperada de órgãos para transplantes. Milhares de pessoas morrem por dia simplesmente porque os órgãos de substituição não puderam ser encontrados. As células estaminais humanas cresceram e formaram parte do tecido do embrião do porco, mas não chegou a se tornar um leitão, pois foi removido aos 28 dias. A quantidade de tecido humano que cresceu nos embriões do porco foi baixa. Disseram os pesquisadores, seria necessário cultivar órgãos inteiramente de células humanas para utilização em transplantes. Mas foi saudado como um passo importante no caminho para a meta de um dia, criar órgãos humanos em porcos ou outros animais. Mas há quem questione se o experimento pode ser considerado bem sucedido, como por exemplo a revista do próprio MIT. Em primeiro lugar, vamos aos números. 2.000 embriões criados, 41 porcas inseminadas. Só 186 embriões vingaram. E a maioria deles não tinha nenhum traço de células humanas. Em 67 deles, um pequeno número de células sobreviveu, mas prejudicou o desenvolvimento gestacional. Segundo eles disseram, o status atual mostra o quão longe estamos de, por exemplo, produzir órgãos humanos dentro de porcos para tentar diminuir as filas de transplantes. Coincidentemente, um laboratório no Japão anunciou, na mesma semana, que conseguiu quimeras bem mais avançadas de camundongos e ratos. Os japoneses programaram embriões de ratos geneticamente para que eles tivessem problemas na formação dos olhos, do coração e do pâncreas. Quando eles introduziram células de camundongo, porém, elas preencheram as lacunas genéticas. Assim, os embriões se desenvolveram saudáveis. Os cientistas japoneses foram ainda mais longe. Pegaram o pâncreas saudável dessas quimeras e fizeram o transplante para camundongos que tinham diabetes. E funcionou. Os roedores sobreviveram por mais de um ano com o órgão retirado dos híbridos, produzindo insulina normalmente. Os dois estudos juntos mostram o potencial que o estudo de quimeras pode um dia alcançar. Mas esse desenvolvimento deve vir lentamente. E você, o que acha? O ser humano pode brincar de criador? Quimeras. Nós ainda ouviremos muito, muito sobre isso. Continue ligado no canal Doutor Mistério e fique por dentro dessas notícias. Comente e dê a sua opinião. Compartilhe os vídeos, porque aqui você sabe que os mistérios não tem. Se inscreva no canal Doutor Mistério e se inscreva no canal Doutor Mistério.